Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares, das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente do Japão. Estamos neste país milenar, na capital de mil anos, na cidade de Kioto. Essa que é um dos maiores patrimônios culturais da história do Japão. E eu vou mostrar tudo para vocês em detalhes no vídeo de hoje. Então se você gosta dessa abordagem mais cultural, mais histórica, se inscreve no canal, faça parte dessa comunidade. E também assista o vídeo até o final que as imagens vão te surpreender. Bom pessoal, hoje estaremos na capital histórica e milenar do Japão, a grandiosa cidade de Kioto. Então me acompanhe hoje pelos principais templos, santuários e pelo palácio da cidade. Eu tenho certeza que as imagens vão te surpreender. E como sempre, nosso caminho se inicia pelas estações de metrô desse país com tantas opções de transporte público. No caminho, a gente vê restaurantes que costumam deixar à mostra modelos de plástico dos pratos que oferecem. Assim, pela aparência, fica até mais fácil de entender do que se trata cada uma dessas iguarias. E também ter uma noção do tamanho da porção. Algo que eu achei muito útil não só aqui em Kioto, mas em outras cidades onde a gente vê isso também. Aqui no Japão, todos os transportes que envolvem um traslado privado, como se fosse um táxi, um motorista particular, um guias, tudo isso vai ser muito caro. A sua alternativa é sempre utilizar os transportes públicos. Seja através desse ticket que você compra por duas, três semanas. Uma, duas, três semanas e pode utilizar em determinadas linhas de forma gratuita, ou seja, já está incluído no pacote. Ou você simplesmente paga cada viagem individualmente. Elas vão custar aí de um dólar e pouquinho até uns dois, três dólares dependendo da distância. O que é muito mais barato se você for comparar com uns 25, 30, 50 dólares que custa às vezes um trajeto de dez quilômetros. E os japoneses fazem isso para incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público e evitar o trânsito pesado que nós vemos em outras cidades do mundo. E o caminho de pouco mais de 25 minutos nos leva para uma região não tão central da cidade. Já que o santuário que vamos visitar agora é muito ligado com a natureza. A gente está chegando aqui na Fushimi Inari Taisha, um dos mais icônicos santuários de Kyoto e talvez também um dos lugares mais procurados pelos turistas para fazer fotos. Mas vocês sabem que o foco do canal é outro, então vamos juntos explorar a história e a religião desse fascinante lugar. Pegamos aqui na entrada da Fushimi Inari, um dos principais santuários da religião Shinto aqui na região de Kyoto. E nós vemos aqui um portão de entrada chamado de Tori, que nós vamos observar ao longo desse dia em vários lugares. O Tori para os Shinto significa a passagem daquilo que é mundano para aquilo que é sagrado, as coisas terrenas para as coisas espirituais. A gente vê que essa é uma religião animista, politeísta de certa forma. Tem vários elementos místicos que variam até mesmo dentro dos próprios praticantes dessa religião. Vou tentar explicar um pouco, apesar de ser a primeira vez que eu tenho contato com o Shintoísmo, que não é muito famoso fora do Japão. E obviamente mostrar lindas imagens desse dia inesquecível aqui em Kyoto para vocês. Então essas práticas, muitos desses santuários assim são chamados, não são chamados de templos, são chamados de santuários em inglês. A palavra Shrine, que é utilizada para designar onde os seguidores da fé Shinto acabam indo. A gente vê que ela começa a surgir de forma mais expressiva a partir do final do século VII, 690. Inclusive, grande parte desses santuários em cidades históricas começam a aparecer também naquele período. Nós não podemos esquecer que o Japão é um país com grande atividade sísmica, com grande atividade de vulcões, de terremotos, de tsunamis. E, portanto, grande parte de todo esse acervo histórico e desses monumentos históricos foram destruídos ao longo da história. Apesar disso, Kyoto ainda conseguiu se manter inteira. E também, durante a Segunda Guerra, foi uma das cidades poupadas pelas forças, principalmente americanas e britânicas, que combateram os japoneses na Guerra do Pacífico por conta de toda essa importância histórica que era também respeitada pelos aliados. E na religião Shinto, essas divindades ou esses seres místicos são chamados de kami. E eles podem adotar diversas formas espirituais, até mesmo animais. E nós temos que aqui, nesse santuário especificamente, a presença de raposas em estátuas, ela também é bastante frequente por representar esses kami. Isso varia de região para região, até mesmo na mesma cidade você vai ver diferentes kami. E outras pessoas vão ter outros tipos de reverência a esse tipo de divindade. É uma religião complexa de entender por se tratar de politeísmo, por se tratar também de questões filosóficas que vão além de uma mera doutrina religiosa, como está acostumado a ser religiões monoteístas. É algo que no Japão é muito particular e, obviamente, dificulta a compreensão. Mas eu sempre tento passar para vocês as informações à medida que eu vou aprendendo, porque muitas dessas culturas também são novidade para mim. Esse santuário, pessoal, é dedicado à divindade chamada Inari, que eu vou explicar mais para frente nesse vídeo. Antes de continuar a falar daqui especificamente, é importante a gente entender alguns elementos básicos dessa fé, para que a gente possa compreender de forma mais clara aquilo que vamos ver ao longo desse vídeo e também dos próximos. O Shintoísmo, chamado também por alguns de apenas Shinto, é a religião mais antiga do Japão. E como eu falei, está baseado em crenças animistas e politeístas. Ao contrário do que nós estamos acostumados no cristianismo e outras religiões chamadas de Abrahâmicas, no Shintoísmo japonês, nós não temos nenhum tipo de texto sagrado ou doutrina específica, como várias das religiões ocidentais. Ele é, por outro lado, mais focado em rituais e práticas que promovem a harmonia com a natureza, o respeito pelos ancestrais e a purificação, alguns valores que encontramos também no confucionismo chinês, no budismo, no taoísmo e em outras religiões muito fortes aqui nessa região do extremo oriente. Os santuários Shintoístas, como o Fushimi e Naritaisha, são os locais onde muitos desses rituais acontecem e onde os japoneses vêm até aqui em busca de conexão espiritual, bênçãos e proteção dos kami, dos deuses ou espíritos segundo a tradição local. No nome do templo temos a palavra Inari, que é uma das divindades mais populares e amplamente veneradas dentro do Shinto. Inari é o kami, é o deus do arroz, representando também a fertilidade, a agricultura, a indústria e o sucesso. Portanto, a gente já vê que está intrinsecamente ligado com pontos muito importantes da vida e do cotidiano do Japão. Com o passar dos séculos, o kami Inari também se tornou o protetor dos comerciantes e artesãos, então agora engloba grande parte das profissões mais importantes historicamente no país. Aquelas raposas que eu falei para vocês no começo do vídeo são chamadas de kitsune, consideradas as mensageiras de Inari e por isso essas estátuas também estão presentes como uma forma de proteção. Um ponto negativo do Japão é que é um país que além de ter os turistas estrangeiros, tem muitos turistas locais, o país tem 125 milhões de habitantes, então você vai ter sempre em todas as atrações turísticas muita gente, muita pessoa interrompendo as suas fotos, é normal, não tem jeito. e caso queira um destino um pouco menos turístico você tem mais facilidade, mas é o tipo de coisa que tem aqui, se você quiser fotos melhores chegue mais cedo, eu tinha trabalho, não conseguia chegar tão mais cedo, então é o que temos para o almoço hoje mesmo. E você vai ter um influxo imenso de turistas americanos que não temem a ser os mais educados no mundo. Eu sempre falo que os chineses, os russos e os americanos e britânicos são os turistas mais destrutivos, que mais atrapalham, que nos colocam na posição dos outros turistas que também estão aqui de férias. Mas enfim, vamos tentar aproveitar. E esse santuário está aqui construído no Monte Inari, que é uma caminhada por essa floresta de bambus adentro de cerca de 40 minutos. Ela não é tão fácil, o Japão é um país que apesar de ter um sistema de transporte público bom, você tem que andar bastante para ver tudo. E você já consegue ver que o fluxo de turistas até o Monte Inari diminui consideravelmente, porque aqui você não tem mais aqueles stories em sequência para as fotos, para o Instagram, etc. Então é um lugar mais pacífico, mais calmo e que leva as pessoas para uma jornada espiritual. Afinal, não podemos nos esquecer que por mais que não seja a nossa religião e seja visto como um ponto turístico para tantas pessoas, ele é um local de peregrinação, um local de visita espiritual para tantos milhões de japoneses que seguem esta religião, esta filosofia de vida. Como vocês podem ver, realmente o cenário é muito bonito. Como tem centenas desse stories espalhado por toda essa região do santuário, nós vemos que regiões um pouco mais afastadas, como essa que eu estou, tem menos gente e, consequentemente, se você esperar um pouco, for paciente, consegue boas fotos, bons vídeos. Mas uma das tradições que eu estava lendo a respeito do story, além de ser, obviamente, essa passagem do mundo, do terreno para o mundo sagrado, segundo o Shinto, nós temos que grande parte deles são doados por empresários. Então, isso representa também o próprio fomento da sociedade civil às questões religiosas. Isso desde o final da Era Meiji, mais ou menos, século 19, 1868, até os dias atuais. falam que tem mais de mil aqui, mas, se eu não me engano, você consegue andar por volta de 800. Eu não sei os números, às vezes os dados são um pouco dissonantes, mas, realmente, muito bonito. Vocês podem ver aqui, ó. E, às vezes, para de vir gente, então, você consegue fazer umas fotos bem legais. Mas fica num estilo bem japonês, assim, se assim podemos dizer. Depois de continuar andando por aqui, por muitos metros, se você ver, mais ou menos a cada 50 centímetros, sei lá, 70 centímetros tem um novo tori. Com certeza esse número passa de mil, deve chegar na casa dos milhares. Eu não consigo mensurar isso tudo, mas é muito interessante. Você vê que agora começa uma parte mais de natureza, um bosque onde tem uma pequena cascata aqui, muito, muito bonito. Uma atmosfera muito espiritual, assim, para aqueles que gostam, e muito interessante para os visitantes. Esse santuário é realmente muito antigo, tendo sido fundado em 711 d.C., até mesmo antes da transferência da capital imperial para Kyoto. A cidade que, como veremos, foi capital do Japão por mais de mil anos. Os milhares de tori formam um caminho quase infinito, conhecido em japonês como Senbon-Tori, milhares de tori, conduzindo os fiéis e também os visitantes até o topo da montanha, onde, no meio da floresta, há pequenos santuários menores, considerados santuários secundários. Em muitos dos tori, a gente vê coisas escritas. E depois eu descobri que significa que, de fato, foram doados por indivíduos ou empresas que buscam boas fortunas e bênçãos para suas famílias e os seus negócios. Visitar esse santuário é lindo para os amantes da fotografia, mas, para os locais, é, acima de tudo, uma jornada espiritual. Portanto, é importante para a gente saber respeitar os rituais realizados pelos japoneses e, também, algo essencial para os bons viajantes que querem entender as culturas do mundo. É importante ressaltar, pessoal, que, embora o Shintoísmo tenha sido uma religião predominante no Japão por milênios, o seu papel atualmente e a forma como ele é praticado hoje são diferentes, já que foi se alterando com as gerações. Inclusive, mais recentemente, na linha do tempo desse país tão antigo, se nós olharmos durante o período Meiji, no final do século 19, a modernização japonesa, o Shintoísmo foi, então, estabelecido como a religião oficial do Estado japonês e muitos dos antigos rituais e santuários foram modificados ou até mesmo reforçados por influência direta do governo. Muitos acreditavam e tantos outros ainda acreditam que a família imperial japonesa é descendente direta da deusa do Sol, chamada em japonês de Amaterasu, uma das divindades mais importantes dentre as muitas existentes no Shinto. Ao longo de muitos séculos, essa crença reforçou a relação entre religião e política e, em alguns momentos mais emblemáticos, como na Segunda Guerra Mundial, as pessoas lutavam em nome do imperador, quem consideravam ser um deus. Depois da Segunda Guerra, no período de redemocratização do Japão, houve a separação do Estado e da religião e o Shintoísmo voltou a ser uma prática importante, mas com caráter mais pessoal na vida de cada um. E algo que explica esse influxo de turistas ocidentais no Japão nessa época, aqui o ien japonês depreciou seu valor em cerca de 40%, até mais dependendo da moeda, principalmente perante o dólar e o euro. Antigamente com um dólar você comprava 100 iens, hoje você compra quase 145, 150, dependendo do local que você fizer o câmbio. Então isso faz com que a viagem aqui se torne mais barato, tanto no aspecto de hospedagem quanto no aspecto de alimentação e passeios. e isso obviamente que influencia no fluxo de gente que está vindo para cá, mas os japoneses que continuam vivendo, lembrando que eles passam por uma inflação que é raridade aqui no país, que geralmente tem um índice histórico de 2% ao ano só, sempre muito controlado. E no caso do Brasil, como o real não se desvalorizou tanto durante esses anos, inclusive teve até um ganho perante as moedas principais do mundo, como o dólar e o euro, a viagem para um brasileiro aqui no Japão também se tornou mais barato. Obviamente que o poder de compra influencia nessa conta, não podemos achar que vai ser tão fácil para um brasileiro quanto para um americano, ou para um britânico ou um alemão passar férias aqui, porque esse ganho é diferente, mas está mais barato do que há alguns anos. Então, talvez considere visitar o Japão, um país magnífico, apesar das vinte e tantas horas de viagem até aqui. Eu estou aqui andando pelo centro de Kyoto, mas é um centro turístico. São ruas adjacentes que ligam os pontos turísticos, mas acabam mostrando a realidade da cidade. Você vê muita gente muito velha. O Japão acho que tem o recorde do maior número de centenários do mundo, tem mais de noventa mil pessoas com mais de cem anos, a maior expectativa de vida do mundo, ao mesmo tempo que nascem muitos poucos nenês, muitos poucos bebês. E, portanto, a gente vê que essa questão demográfica vai ser um grande drama do Japão nas próximas décadas. Outra coisa que chamou muito a minha atenção é o fato de muitos japoneses velhos de cabelos brancos, já de setenta, setenta e cinco, oitenta anos, continuarem trabalhando. Sei que essa é uma realidade, infelizmente, também de vários outros países, que inclui o Brasil, mas aqui, por ser um país tão rico, um país que você imagina que tem esse respeito para os mais velhos, eles não precisariam chegar nesse ponto da vida trabalhando. Mas você vê em loja de conveniência, na zeladoria da cidade, na limpeza, até mesmo dirigindo ônibus. Então, é algo interessante e, ao mesmo tempo, um pouco triste você ver, que vai ser um drama recorrente na sociedade japonesa nas próximas décadas desse tema. Acho que dá para abordar nos próximos vídeos também com vocês em maior profundidade. Algo curioso de mencionar é que nas montanhas aqui em Kyoto é comum a gente ver muitas e muitas lápides e alguns monumentos funerários dispersos ao longo do caminho em algumas localidades íngremes e em áreas um tanto quanto remotas. Quando eu estava andando por aqui, eu não entendi nada, mas depois eu fui pesquisar e descobri que esses marcos são conhecidos como Gorinto e Rokyointo, estruturas tradicionais do budismo japonês, construídas para homenagear os mortos e guiar as suas almas em direção à iluminação. Em muitos casos, esses monumentos foram erguidos para monges, guerreiros ou até mesmo para pessoas comuns pelas suas famílias e servem como locais de meditação e oração para qualquer um que passar por aqui. Elas estão propositalmente posicionadas nas montanhas que são tradicionalmente vistas como um local mais próximo ao divino, já que eles acreditam que em alturas elevadas essa tão importante transição entre o mundo físico e o mundo espiritual é algo mais tranquilo, facilitando assim a passagem das almas para o além. Bom pessoal, e como mencionei budismo, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas você não estava falando de Shintoísmo até agora? Sim, eu estava mesmo, mas aqui no Japão, tanto o Shintoísmo quanto o Budismo são muito praticados pelas pessoas da sociedade, e em alguns casos até praticados os dois ao mesmo tempo. Algo que eu vou explicar para vocês a seguir. Eu cheguei aqui na entrada do Kyomizu Dera, que é considerado um dos maiores templos budistas do país. Se nós observarmos a distribuição demográfica religiosa do Japão, tem um aspecto interessante. Por volta de 70%, um pouco mais de 70%, acredita nas práticas do Shintoísmo. Enquanto que 67% acredita nas práticas do Budismo. Aí você vai falar para mim, mas Lucas, se você somar essas duas porcentagens, você vai chegar acima de 100%. E isso é explicado porque muitos japoneses acreditam nas práticas das duas religiões. Então, não são considerados nem puramente Shintoístas, nem puramente budistas, mas que acreditam na soma das duas vertentes que nós temos aqui presentes. Portanto, tantos santuários pela cidade e tantos templos budistas também aqui. Essa que é a cidade histórica mais importante do Japão. Vamos subir lá e ver essa visão por cima muito bonita. Lembrando que aqui a gente está em um ponto alto da cidade, perto da natureza das montanhas. Então, vocês vão ver um verde muito bonito também nessa época do final do verão. Como vocês sabem dos outros vídeos do canal, o Budismo nasceu no continente asiático há milênios e tomou as mais diferentes formas e adaptações em seu caminho, desde o subcontinente indiano até a Tailândia, Malásia, Vietnã, China e também aqui no Japão. Aqui, ele foi introduzido no século VI, vindo da China e passando também pela Coreia. Alguns historiadores afirmam que em 538 d.C., o reino de Baquie, um dos reinos que tínhamos na península coreana naquela época, enviou ao Japão uma estátua de Buda e textos sagrados, o que marcaria essa data como início da disseminação do Budismo por todo esse arquipélago. Mas, como eu falei para vocês, aqui já tinha uma religião forte, o Shinto, e por isso mesmo que o Budismo encontrou resistência forte inicialmente por parte de alguns clãs que temiam que essa nova religião pudesse ameaçar as crenças nativas e ao longo do tempo substituí-las com algo novo. Todavia, como a gente sabe hoje, a aceitação do Budismo foi crescendo século após século e atingiu principalmente a elite governante dessa região. Um dos príncipes mais famosos foi Shotoku, que já no século VI argumentava que o Budismo possuía não apenas um valor como uma prática religiosa, mas também como um caminho para fortalecer a coesão social entre todas as classes e a aceitação da autoridade política. Por isso mesmo que durante o seu governo, muitos templos budistas foram construídos e tantas outras escrituras budistas foram traduzidas para o japonês para serem lidas de forma mais fácil pelos locais. Com o passar dos séculos, pouco a pouco, muitas escolas budistas foram se fixando no Japão. Cada uma delas trouxe consigo suas próprias interpretações e práticas. Eu não sou muito entendido do Budismo, mas pelo que eu pesquisei, as escolas de pensamento mais importantes antigamente foram a escola Tenda e a escola Shingon, Ambas enfatizando a importância da meditação profunda e dos rituais mais diversos nas práticas do Budismo. Séculos mais tarde, lá por volta do século XII, o Budismo japonês sofreu mais uma grande transformação com o surgimento de escolas mais populares, como a chamada a Terra Pura, chamado em japonês de Jodo, e também a escola do Zen, amplamente conhecida fora do Japão. Como muitos de vocês devem saber, o Zen Budismo tem o seu foco na meditação e na disciplina, por isso mesmo se tornou influente entre os samurais. Aliás, se você quer saber mais sobre eles é só voltar no vídeo anterior que eu explico tudo sobre samurais, ninjas e tantas outras curiosidades do Japão feudal. Talvez seja alguma tradição deste templo, mas você vê muitos japoneses e também alguns ocidentais com as roupas típicas japonesas, o kimono, com esses tamancos de madeira, andando aqui fazendo fotos. Eu não sei se tem algum tipo de tradição referente a isso, mas você vê com tanta frequência que provavelmente tem assim. Até gravei um pouco deles andando com o tamanquinho, o barulhinho que faz no asfalto aqui. É interessante, é uma curiosidade para vocês. Como vocês podem ver, o caminho às vezes é alto, é um pouco cansativo para ter a visão privilegiada panorâmica da cidade. Até você vê a montanha que tem em volta de Kyoto, consegue ver a Kyoto Tower que não é muito alta, mas ela também se destaca neste panorama. Além, é claro, de diversas outras pagodas, essas torres dos templos que estão espalhadas por esse complexo aqui, que se destacam pela sua cor e até você consegue fazer fotos legais com a composição da natureza. Realmente é um passeio bastante japonês, apesar de turístico, é uma obrigação você vir num lugar desses uma vez que você esteja no Japão pela primeira vez, como é o meu caso. Um conceito muito interessante no estudo das religiões e que já falei para vocês é o sincretismo religioso, quando duas ou mais religiões em determinada região do mundo se interferem e as práticas de ambas são adotadas pela população de uma forma bem peculiar. Eu dei exemplos disso para vocês na África Ocidental e aqui no Japão nós vemos novamente o sincretismo acontecendo. Como a gente pode observar facilmente através desses vários templos Shinto e também templos budistas, a introdução do budismo aqui no Japão não fez com que o Shintoísmo desaparecesse. Em vez disso, as duas coexistiram e se influenciaram, levando ao desenvolvimento de práticas muito peculiares que combinam aspectos de ambas. Um dos exemplos mais clássicos e interessantes é o conceito chamado Shinbutsu Shugo, onde há uma espécie de fusão de divindades Shintoístas, os kami, com figuras budistas. Essa prática reconhecia que os kami eram manifestações de budas, o que tornou possível venerar deuses Shintoístas em templos budistas e budas em templos Shintoístas. No período Meiji, quando o Shinto foi colocado como religião oficial, e eu falei isso para vocês agora há pouco, houve uma separação forçada das duas práticas, mas depois da Segunda Guerra Mundial, e até mesmo nos dias atuais, muito desse sincretismo voltou a ser praticado sem maiores problemas. Inclusive, até hoje, templos budistas são vistos ao lado de templos Shintoístas, já que eram construídos próximos para a realização de rituais em conjunto. Então, a gente vê que nesse intercâmbio espiritual, o que foi gerado aqui no Japão é uma visão de mundo mais inclusiva, e para alguns dos japoneses até mesmo mais fluida. Portanto, muitos deles acabam seguindo tanto uma quanto outra. Até hoje, pessoal, a gente vê que essa confluência das diferentes tradições religiosas e filosóficas deu ao Japão uma série de valores como a disciplina e, principalmente, o respeito à hierarquia social e familiar, algo muito fácil da gente observar até mesmo na maneira como os japoneses se cumprimentam entre si e tratam os mais velhos. Bom, pessoal, embora Kyoto seja amplamente conhecida por todos esses templos antigos, além dos santuários e palácios, muitos dos quais eu já mostrei ou vou mostrar para vocês no próximo vídeo, é uma cidade que também é muito dinâmica e um dos polos industriais modernos e tecnológicos do Japão. A Universidade de Kyoto foi por muito tempo e continua sendo uma das mais prestigiadas do país, formando milhares de jovens anualmente para trabalhar nas centenas de empresas japonesas de tecnologia de ponta. Uma das empresas mais famosas e que pessoalmente está na minha lista de queridinhas japonesas é a Nintendo, nascida aqui no século 19 e que mantém sua sede na cidade, mesmo após milhões e milhões de videogames vendidos mundo afora. E para você, a Nintendo também fez parte da sua infância? Coloca aqui nos comentários, vou ficar feliz em encontrar mais alguns fãs dessa grande empresa aqui no meu canal. Outra indústria bilionária que traz o seu dinheiro anualmente para a cidade é a indústria do turismo, onde milhões de visitantes, tanto japoneses quanto estrangeiros, vêm para cá todos os anos para aproveitar a rica história e também a ótima gastronomia encontrada por aqui. A gente sabe que há viajantes que fazem listas intermináveis do melhor sushi, do melhor ramen, dos melhores doces, colocando os melhores estabelecimentos para se visitar, muitos deles que precisam de filas de meses para conseguir uma mesa. No aspecto alimentação, eu sou mais espontâneo e onde me aparenta ser limpo e onde vejo muitos japoneses entrando, é para lá mesmo que eu vou me sentar para comer. Aqui no caso, encontrei um restaurante com um delicioso ramen, onde a gente pedia tudo pelo tablet e também nesse tablet que a gente realizava o pagamento no final. Algo não só comum desse restaurante, mas em muitos outros por todo o Japão. Esse ramen especificamente é com caldo a base de porco e com pedaços de carne muito saborosos, tudo feito de maneira muito cautelosa e com qualidade, e algo que deu um certo conforto para mim que estava cheio de fome depois de tantos quilômetros andados por essa cidade. Outro ponto que tem atraído muita gente para viajar no Japão são as compras. E aqui o que não falta é coisa para se comprar. Sejam úteis e a bom preço, sejam quinquilharias, ao meu ver inúteis, mas que sempre encontram alguém para comprá-las também. Sair andando pela cidade sem muito destino é agradável para ver como o Japão mistura melhor do que qualquer outra nação que eu já fui, o respeito às tradições com a paixão pela inovação. Um país que a cada dia me surpreendeu mais e mais durante a minha visita. E o Japão em alguns aspectos se torna a terra das quinquilharias. Vários desses negócios colecionáveis, pequenos que eu gosto, então não posso nem criticar, você encontra aos montes, centenas e centenas, alguns deles é para você apostar, que eu não percebi, porque eu não falo japonês, essa dificuldade. Outros deles você ganha um brinde diverso, você veja diversos personagens, diversos programas de TV, animes, etc. E os japoneses amam isso daí, trocam as moedas, usam muitas moedas para comprar isso, além é claro de ver outras coisas que também estão disponíveis para comprar aqui. A vida do capitalismo no Japão floresce 24 horas por dia. E uma coisa que eu estava reparando no Japão é que eles pensam em tudo, até quando vai dar errado, até quando você vai querer alguma coisa extra, eles já tem tudo preparado. Por exemplo, esse negócio das moedinhas, já tem duas máquinas, uma que troca nota, outra que troca as moedas maiores pelas menores. Tem, acho que a segunda máquina faz as duas operações já direto. Você tem, por exemplo, nos banheiros dos hotéis, um aviso para fechar a porta quando tomar banho de banheira, porque o vapor da água pode fazer o detector de fumaça ser ligado. Enfim, nem sei como funcionam essas coisas, mas você vê esses avisos em todos os lugares se prevenindo. É um povo extremamente metódico e essa fama, esse estereótipo se mantém quando você visita o país, vê como as coisas são organizadas e dá tudo certo. Obviamente, em um país super limpo, super funcionando pontualmente, não se pode reclamar. Algo que chamou minha atenção também foi a independência e senso de responsabilidade das crianças, muitas delas nos dias escolares indo e voltando para a escola sozinhas e retornando depois às suas casas, seja de transporte público, seja a pé. Algumas delas sozinhas, outras com amigos, mas em todos os casos sempre muito atentas ao atravessar a rua, a seguir o seu caminho, a pagar pelo transporte, a chegar no horário e seguir sempre todas as regras. A gente já consegue observar que no Japão a civilidade e disciplina começam desde muito cedo, e não é à toa que eles são a nação que são exatamente por isso. Nós estamos chegando aqui perto do Palácio de Kyoto, uma região muito ampla, então você tem que andar bastante para chegar até aqui. E essa é uma localidade muito importante aqui em Kyoto, porque nós temos o Palácio Imperial, e como eu já falei para vocês no início desse vídeo, Kyoto foi a capital do Japão, se assim podemos dizer, por mais tempo, desde 794 até 1869. Portanto, por mais de mil anos até que houve a restauração Meiji, e com isso nós temos a modernização do Japão e a mudança da capital de Kyoto para Tóquio. E naquele momento, então, a cidade de Kyoto, que antes era a capital do Império Japonês, se tornaria apenas um município, isso 20 anos depois, acho que em 1889. De qualquer maneira, grande parte do legado cultural do Japão está por aqui, e também o que foi o Japão por mil anos, teve a sua origem, pelo menos as suas ordenanças vindo daqui, que eu já expliquei para vocês também no vídeo de Nagoya sobre o Shogunato. Tinham líderes militares locais que detinham o poder nessas regiões e não era algo muito centralizado. Essa centralização viria depois com a Era Meiji a partir do final do século 19. E na história dos imperadores mais modernos do Japão, pegando desde a Era Meiji até hoje, se eu não me engano, o Imperador Meiji que leva esse nome, ele era o avô do Imperador Hirohito, que ficou famoso na Segunda Guerra Mundial, e isso daí falaremos também em um próximo vídeo dessa série, que por sua vez é avô do atual Imperador Naruhito, que é o filho do Akihito. Os nomes são complicados, mas fica a ideia aí que são seis imperadores em um período de mais ou menos 160 anos, então você vê que a longevidade até mesmo nos reinados é presente aqui no Japão. Outro ponto que eu aproveito para falar sobre os imperadores é que eles têm um nome que é utilizado enquanto estão vivos e quando eles morrem um outro nome vai ser utilizado para designar a sua Era. Por exemplo, o Imperador Hirohito, que assim ficou famoso durante o século 20 por ter assinado a rendição do Japão com Douglas MacArthur, General MacArthur, etc. e tal, nós temos que ele após a sua morte, que aconteceu se não me engano na década de 80 ou 90, se transformou no Imperador Showa, que eles chamam, então é a Era do Showa que utilizam para se referir a Hirohito. Mas para nós ocidentais, latino-americanos, nos livros de história continuaremos chamando por Hirohito que é muito mais fácil. Mas os demais imperadores depois de Showa, tanto Akihito, que ainda está vivo e abdicou em 2019, quanto Naruhito, todos eles já têm um nome que será utilizado uma vez que morram então para falar das suas eras também. E depois desse passeio longo a pé, eu não poderia deixar de visitar o Palácio Imperial de Kioto, o símbolo da milenar história japonesa enraizado nas tradições. O Palácio Imperial é conhecido como Kiotogosho, localizado no coração da cidade e serviu como a residência oficial da família imperial por mais de mil anos, desde o ano de 794 até 1869, durante a Era Meiji. A história do palácio começa quando o imperador daquele final do século VIII, o imperador Kanmu, decidiu transferir a capital de Nara, cidade que também visitaremos em breve, para a chamada Heiankyo, a futura cidade de Kioto. Essa mudança aconteceu principalmente por razões políticas e religiosas, já que naquele período a presença cada vez mais crescente de mosteiros budistas e templos budistas em Nara contrastava com as tradições xintoístas japonesas e que na visão da nobreza ameaçava a autoridade imperial. Desde aquele ano, Kioto permaneceu como a sede do poder imperial até a famosa restauração Meiji, a era da modernização japonesa que colocou fim aos shogunatos em 1868 e quando a capital foi transferida para Edo, depois rebatizada de Tóquio e onde até hoje temos o centro do poder nesse arquipélago. Infelizmente, ao longo dos séculos, o palácio sofreu várias perdas por conta de incêndios e passou por inúmeras reconstruções, problema causado em vários desses edifícios no Japão pelo fato de muitos deles terem sido construídos em madeira. A versão atual do palácio que vemos aqui nessas lindas imagens foi reconstruída em 1855, mas manteve o estilo arquitetônico tradicional dos períodos Heian e Muromate, logo no início da sua construção. Hoje, como nós sabemos, o imperador reside em Tóquio, mas o palácio imperial de Kioto continua sendo um importante símbolo de toda essa herança cultural e histórica do Japão, sendo também utilizado em cerimônias oficiais, visitas da família imperial, até mesmo em visitas de outros chefes de governo, de estado e outras personalidades mundo afora. A arquitetura, como a gente pode bem observar, segue o estilo tradicional japonês, buscando destacar a elegância na simplicidade, além da constante harmonia com a natureza que cerca toda essa vasta área do palácio. Os edifícios são rodeados por jardins projetados para proporcionar um ambiente de paz, sempre com lagoas, pontes de madeira e uma vegetação cuidadosamente escolhida e plantada para refletir cada uma das estações do ano. Durante o período em que foi a capital do Japão, o palácio imperial não era apenas a residência do imperador, mas também foi o centro da vida cultural e artística de todo o país, já que a corte promovia atividades como música, poesia, caligrafia, dança, entre tantas outras, que depois seriam copiadas fora dos muros do palácio por todo o Japão e se tornando assim o padrão em outras cidades que queriam seguir a realeza. Um lugar muito bonito de se visitar e que eu acho que vale mesmo a pena conhecer essa parte imperial da história do Japão que acabou perdendo espaço durante os últimos anos, principalmente após a Segunda Guerra, pelo fato do imperador ter se tornado cada vez mais simbólico enquanto primeiro-ministro de fato que comanda o país. Bom, e depois desse passeio muito cultural, cheio de imagens incríveis, eu agradeço cada um de vocês que ficou até o final do vídeo. No próximo vídeo continuaremos mostrando Kyoto, dada a importância histórica dessa cidade. Espero que vocês continuem acompanhando o canal, deixando seus likes e comentários. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus! Tchau!